Música Agora, se você sabe comer, você tem que saber bioquímica. E um dos instrumentos fundamentais para você conseguir se alimentar e não comer o que você quer, é isso aqui. Se você não sabe quanto você come, você não tem ideia do que você precisa gastar, quanto você pode gastar. Mas existe mais uma coisa que a gente fala quando se fala em desempenho, que é timing. É o momento daquilo que você precisa fazer para adequar com aquilo que é necessário que você faça para criar um bom estímulo para que o seu treinamento fique satisfatório.